Vamos dizer assim E ele fez uma armadilha Ele pensou Eu vou fazer uma espada, um punhal Do tamanho de meio copo Quando fala meio copo É o tamanho de um antigraço Mais ou menos Então ele foi lá, preparou o punhal E o punhal falava que tinha Cortado, punhal de dois cubos O que é isso? Cortava de um lado e de outro Não é que nem faca de pão que só corta de um lado Então lá do que ele pegasse o rei Ele ia acabar morrendo O que mostra isso? Quando ele prepara a espada Ele tem uma estratégia Às vezes nós queremos fazer as coisas Sem estratégia nenhuma Vamos procurar emprego Mas sem pensar o que eles vão perguntar pra gente Hoje tem cursos pra procurar emprego Na verdade, como se portar em uma entrevista Às vezes a gente acha que eu quero chegar Eu vou falar, já me formei Eu quero fazer isso, não é assim Ou então eu vou fazer uma porta Eu vou ambientar uma casa, vou arrumar um carro Vou abrir e vou olhar e ele vai arrumar sozinho Até pra cozinhar, né? A gente tem que fazer uns planos Tem que ver a receita O que eu vou colocar Tudo na vida, se a gente for pensar Tem estratégia Uma criança não aprende a andar sozinha A Eloisa tá andando e veio até aqui Querendo entregar os dízimos Mas pra ela conseguir fazer isso Alguém podia ter que se doar Ensinar o passo a passo Estratégias Tudo nós devemos fazer estratégias E hoje teve a sua estratégia Ele foi lá, preparou Aí ainda tem que dar para os detalhes Ele colocou esse punhal Embaixo das suas vestes do lado direito Então ele era penhoto Ele colocou embaixo das vestes direitas Imaginem as roupas que eles andavam Ele entrou pelo palácio Ninguém nem percebeu que ele estava armado Ele entrou pelo palácio Ele foi indo E ele falou Ele teve coragem De falar que queria ter um assoso particular Com o rei Nós devemos ter ousadia A amiga fala que nós precisamos Ter ousadia em algumas coisas E ele fez a estratégia Ele chegou lá Ele podia ficar com medo Falar, vai dar errado Alguém vai me pegar aqui com essa arma Eu vou voltar Não, ele falou Eu quero falar com o rei Porém, com todo ponto Estavam as margens de escultura Do pé de lugar E o seu rei Tem uma palavra secreta Dizer-te ao rei O rei disse Cala-te Então todos que lhe assistiam Saíram da presença O rei ficou esperando Aí vai escrevendo O dia em que um Numa sala de verão O rei tinha só para si Onde estava sentado E disse Tem uma palavra de ser E quando Eglon se levantou da cadeira O que ele fez? Ele enfiou o punhal E ele era tão gordo Mas tão gordo Que ele enfiou o punhal E quando encravou No ventre Quando entrou o cabo A banda Ele tirou o braço E ficou Na barriga E o punhal Ficou dentro Do rei E ele saiu Antes de nós falarmos O que aconteceu com o rei É importante a gente ter estratégia? É Mas as nossas estratégias Têm que ser pautadas Nos planos do Senhor Nós temos que acreditar Em Hebreus 11 E 1 fala Ora A fé é a certeza Das coisas que se esperam A convicção de faça Se não vem A gente pode falar Que é o de agir com fé? É agir Porque ele simplesmente Fez um plano Poderia ter dado errado Mas ele já imaginou Que é como seria aquilo Ele teve fé A certeza das coisas Que não se veem Ele não viu Mas ele imaginou Tudo aquilo Em Provérbios 16, 1 É um texto Que eu gosto bastante Eu já até falei Aqui dele com os irmãos Fala sobre os planos De Deus Que o homem pode fazer planos O coração do homem Pode fazer planos Mas a resposta certa Dos lábios Vem do Senhor Nós podemos fazer Muitos planos Se o Senhor Não autorizar Se ele não permitir Os planos Não vão estar certo Mas a gente precisa Fazer os planos E lá no verso 3 Do provérbio 16 Fala Confira ao Senhor As suas obras E os seus designios E os seus designios Serão estabelecidos Se as nossas obras Os nossos planos Estiverem no Senhor Não vai ter para ninguém Não vai ter dificuldade Que impeça Os nossos planos Então ele fez a faca Entrou lá Agiu com fé O rei se levantou Ele enfiou a faca Na barriga do rei E o rei morreu Quando a gente pensa No rei Egon Ele está aqui simbolizando O inimigo O inimigo do povo de Israel E o inimigo de Eúde Naquele momento Quando eu falei Que o nosso Eu ia falar de um inimigo Porque o nosso maior inimigo Está dentro de nós mesmos Né? É o pecado Nosso inimigo O inimigo das nossas almas Quem é? Satanás A Bíblia fala isso Mas a gente pensa O Satanás está onde? Ele não está dentro de nós A Bíblia fala Que ele está ao nosso Ao nosso Redor Está dentro de nós O que está dentro de nós É o Espírito Santo Né? Então ele está ao nosso redor Cugindo como um leão Para fazer o que? Buscando quem possa tragar Então se ele achar em nós Um lugarzinho Que ele possa tragar Aí sim Ele vai encontrar morado Nosso maior inimigo É o pecado Lá em Galatas 5 19 e 20 Quando fala dos frutos Do Espírito Também fala dos frutos da carne Quando eu falo Que os nossos maiores Nosso maior inimigo Está em nós mesmos Porque fala assim Ora As obras da carne São conhecidas E elas são realmente conhecidas Não há nada encoberto Para nós Que são Prostituição Impureza Lascibe Idolatria Feitiçarias Lilizades Corfias Ciúmes Iras Discordas Dissensões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E coisas semelhantes a essas A respeito das quais Eu vos declaro Como já outrora Os preveria E não herdarão O reino de Deus Os que tais Coisas praticam Essas coisas São nossos inimigos Quanto mais Inveja Quanto mais Prostituição Quanto mais Rebedice Iras Discórdias Glutonarias A gente às vezes esquece Esse versículo da glutonaria Essa parte do versículo Então a glutonaria O que é ser glutão Como é demais Exagerar É pecado A gente precisa se alimentar Do que a gente precisa Do que o nosso corpo tem necessidade Não precisa fazer glutonaria Então essas coisas São obras da carne São nossos inimigos E lá Em Gálatas 5 22 e 23 Também na sequência Fala Dos frutos do Espírito Amor Alegria Paz Modernidade Vindulidade Bondade Fidelidade Manzidão Domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Se nós sabemos O que é bom E fazemos o que não é Quem é que faz a decisão? Somos nós mesmos A decisão é nossa Por isso Quando eu falo Que o nosso inimigo Está dentro De nós mesmos É isso que a gente Acaba fazendo Alimentando O nosso inimigo Sempre dando Muito alimento E acontece com o glum A gente vai alimentando O pecado Alimentando o nosso eu E aí o nosso ego Vai só engordando Inchando Depois fica que nem gluma Não consegue nem correr Se ele não tivesse firme ali No peso certo Ele podia dar um tapa No meu último Ele podia colocar ele para correr E acontece isso Com pecados A gente vai deixando Que o pecado entre Nas nossas vidas Dessa forma A gente vai só engordando Engordando Nós mesmos Aumentamos o nosso inimigo Quando eu estou falando aqui Engordar É aumentar É deixar o inimigo De uma maneira Que ele venha nos massacrar O inimigo Está dentro de nós Os nossos erros Os nossos pesos Quando eu falo isso Não é só de pecado Em Hebreus 12 Paulo não O autor de Hebreus Fala assim 12 e 1 Portanto Também nós Visto que temos A rodearmos Tão grande Nuvem de testemunhas Desembarassando-nos De todo o peso E do pecado Que tenazmente Nos assedia Corramos Com perseverança A carreira Que nos está Proposta Quando eu falo aqui Desembarassando De todo o peso Do pecado Por que o autor Não falou só Desembarassando Do pecado Porque tem coisas Que são pesos Na nossa vida Que também nos impede De ser amigo O Senhor Se tornam nossos inimigos Por exemplo Jogar futebol É pecado? Quem respondeu? Jogar futebol É pecado? Não Não é pecado Mas pode se tornar Um peso Se o futebol For a primeira coisa Na sua vida Assistir novela É pecado? Também não é Onde está falando Que assistir novela É pecado? Mas vai se tornar Um peso Porque a novela Te atrapalha De fazer comida Para os filhos Para o marido A novela Te atrapalha De ler a Bíblia A novela Te atrapalha de ler Muito de quinta-feira A novela Te atrapalha de várias coisas Como futebol também E qualquer outra coisa Ir para a praia É pecado? Não é pecado Mas pode se tornar Um peso Se ir para a praia Todo final de semana For o que você quer Primeiro na sua vida É sim Para o shopping O que a gente for fazer Pode se tornar um peso Praticar esporte Nunca vai ser pecado Porque aqui Nesse mesmo versículo O Paulo dá um exemplo Corramos Com perseverança Paulo quando falava De correr Corrida Aqui nesse versículo Ele estava se referindo Às corridas Que tinha naquela época Das Olimpíadas Da Grécia Antiga Que não eram corridas De 100 metros Esses tiros Rasos e rápidos Eram corridas Maratonas Quem aqui já correu Maratona? Eu nunca corri Mas eu gostaria muito Mas é muito difícil Porque eu preparo O que você tem que ter São 42 quilômetros E você vai E corre Tem que manter E é isso que ele fala Corramos Com perseverança Porque para você Completar uma paratona Você tem que perseverar E como a Bíblia também fala Para nós cristãos Que nós precisamos Perseverar Então é nos libertar De tudo Do peso Que são as coisas Que nos impedem De servir a Deus E do pecado Esse é o maior inimigo Que nós temos Então nós devemos Não alimentar O nosso ego Com essas coisas Alimentar então Com o que Nós devemos alimentar O nosso espírito A nossa vida Com a palavra De Deus A palavra de Deus É a nossa espada Voltando lá Para Juízes Como que ele matou O 21 Então ele Estendendo a mão esquerda Puxou o seu punhal Do lado direito E ele o gravou No vento De tal maneira Que também entrou O carro com a mão Porque não o retirou De vento E a gordura Se fechou sobre ele E ele passou Pelo possível Em Hebreus 4,12 Tem um versículo Que compara a Bíblia A uma espada Diz assim Porque a palavra De Deus É viva E eficaz E mais importante Do que qualquer espada De dois bumbos Como era a espada De aúde E penetra Até o ponto De dividir a alma E espírito Juntas e medudas E apta para discernir Os pensamentos E propósitos Do coração A palavra de Deus É essa espada E como eu soube Tirar a espada No momento certo Nós precisamos Saber usar A palavra de Deus No momento certo Você já viu Com pessoas Que usam textos Nada a ver Em momentos também Que não tem A ver com O contexto Fala um texto Que Já vou dar um exemplo Que um tio meu Ele fala brincando Mas sempre que eu falo Para ele Que tem que comer menos Ele fala Comamos e bebamos Porque amanhã Morreremos Porque lá em Iglesias Fala isso Mas aí ele fala A Bíblia fala Eu estou seguindo O que a Bíblia fala Então é um exemplo De um texto errado E você vai citar Isso aí No seu inimigo Um exemplo Que acontece Quantas vezes As pessoas usam Versículos Para justificar O seu próprio erro O seu próprio pecado Histórias bíblicas De Jônatas e Davi Por exemplo Para justificar Coisas que a gente Sabe que a Bíblia Condena Então vários Textos usados Da forma errada Não é vivo E nem eficaz Mas como eu soube Usar aqui a Bíblia É assim que nós devemos O maior exemplo Que eu penso De uso da palavra de Deus Foi o próprio Deus O próprio Jesus Que quando O Deus encarnado Quando ele esteve aqui Assim que Jesus Foi batizado Para onde que ele foi? Para o deserto O que aconteceu lá? Ele foi tentado E a gente sempre é tentado Quando a gente está Num acampamento Num congresso Num culto Que a gente se sente Muito tocado por Deus Quando ele sai Sempre vem algumas situações Que nos confrontam Porque a gente sai Daquele ambiente Tão gostoso De adoração De edificação A gente sempre é contado Como Jesus também foi Então a gente